Da banda... Mas naquela época ali que você tocava com o Pepe, você tinha 8 anos, o teu cachê, você já ganhava bem, ou era mal, ou não ganhava nada, véi? Como é que era a situação do cachê? Vamos lá, nunca falei disso também, né? Mas é uma coisa que não precisa esconder de ninguém, na época a gente não ganhava muito, não. Sério, véi? Não vou mentir pra você. Não vou botar um valor X, mas era... não tava dando pra manter a minha família em casa, que na época éramos 6, porque tinha uma prima minha que morava com a gente, porque nós somos 5, somos 3 filhos, meu pai e minha mãe. Só que a minha prima, que é praticamente irmã, porque é filho de pai e mãe... é... filho de dois irmãos, a mãe dela é a irmã da minha mãe e o pai é irmão do pai, então foi criada ali com a gente. Éramos 6 na época, né? Então não tava dando pra... pra manter a casa, não tava dando. E o que acontece? Como eu te falei no começo, a gente não tinha... não passava dificuldade, mas a gente tinha que trabalhar pra ter. A gente não tinha... não tava ali de mão beijada não, a gente tinha, mas porque a gente trabalhava, a família toda trabalhava. Porém, quando eu comecei a viajar com o Pepe, meu pai fechou o clube de festa, que era o que entrava, era o nosso ganha-pão. Qual que era o nome do clube de festa do pai? Era Lava Rápido Força Total, era lá no Morro Doce. Acho que a galera ainda deve lembrar, né? Eu fiz um show no Morro Doce, a galera bate na tecla, lembra, conhece você pequenininho desde a época do Morro Doce, enfim. Então na época a gente não ganhava muito, né? O que acontece? Começou, meu paizão foi pedir pro Pepe dar uma ajuda maior, o Pepe não quis ajudar. E aí foi onde começou aquela treta toda. A gente não queria um valor alto pra ter luxo, a gente queria um valor pra se manter, pra ter a comida ou ganhar pão dentro de casa. Entendeu? Porque eu sempre costumo dizer, é um ditado que eu gravei até numa música que é Casa de... É, seja bem-vindo nessa Casa de Caboclo. E nessa música diz o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Então a gente não queria luxar. Eu não gosto de luxo, eu não sou luxo. Então, não quis. Aí bateu na tecla, se for assim, bem, se não, tchau. Tchau. Volta pra casa. Sem tirar a escola no ouvido do meu pai, porque eu não tava estudando. Porque foi combinado um negócio. Diz que ia ter professores me acompanhando. Gente, deixando bem claro que eu não tô falando mal, não. Tô falando o que aconteceu. É, exatamente. Entendeu? Porque se eu já falo uma coisa, aí já vai lá. Samuel, menino de rua, fala que Pepe Moreno não pagava cachê e deixou ele sem escola. Calma aí, galera. Não é isso, não. Tô falando o que realmente aconteceu e nem me vitimizando, pelo amor de Deus. E aí não teve a escola. Eu lembro também que era muita correria e enfim. Porque eu tenho uma mania, Emerson, vou te falar uma coisa. Das pessoas apontarem o dedo pra uma história que não sabem. Então, daqui a pouco a gente vai até falar sobre isso, tenho certeza. Muita gente vai apontar o dedo e falar, esse menino aqui, ele tá crescendo nas costas dos outros. Ele quer ser quem ele não é. Isso é uma coisa que nunca existiu. E eu podendo usar tudo que eu tenho, eu não usei na época. Então, isso que eu tô conversando aqui com você agora, já tá, graças a Deus, já tá tudo resolvido. O Pepe é muito meu amigo, véi. De verdade. Sou muito fã dele. Eu acho que ele aprendeu muito também com tudo que aconteceu. Assim como eu aprendi. E em relação a Menino de Rua, sou muito grato a tudo que aconteceu. Porque se não fosse Pepe, Evaldo Lucena, Pedro Borges, pra me darem essa oportunidade de gravar essa música, eu acho que a dificuldade pra mim de entrar no mundo artístico seria muito mais complicado, muito mais difícil. Então, o Menino de Rua em si abriu as portas pra mim pra muitas coisas. Programas nacionais, viagens internacionais. Então, é uma gratidão que eu tenho. Então, isso que eu tô falando é só histórias que aconteceu. Lá se vai, o cara, beleza. Fomos pra São Paulo, voltamos com uma banda, com vários shows. Foi muito bacana, foi muito legal. E a partir disso que surgiu o outro Menino de Rua pra gravar com o Pepe Moreno. Aí na época que os que, tipo, o Pepe tirou tudo da... Na verdade, praticamente, se ele era o idealizador da banda e tudo, ele tirou tudo da banda. Aí, foi lá e a gente chamou... Tirou. Tirou. E aí, foi a gente. E aí, veio o outro menino lá e entrou. Na verdade, pra acompanhar o show. Isso, pra continuar a história. Porque, quer ou não, a música Menino de Rua tava... Pipocada. Pipocada ainda. E tava pipocando mais. Não era todo lugar que a galera conhecia. É que eu acredito que nessa época aí era só aquele... O CD, porque teve uma época que o Pepe lançou um DVD na pirataria que tinha os videoclipes tudo, velho. Eu cheguei a participar desse DVD em Goiânia. Teve um DVD do Pepe que ele gravou lá em Goiânia. Eu tava lá em Goiânia, eu gravei o DVD com ele. Tem até umas trigêmeas que eu sou louco pra encontrar essas meninas de Goiânia. Que eu não consegui encontrá-las ainda. Elas dançam no palco comigo. Tem tudo, tem foto. Na época não tinha... Não tem vídeo, porque na época eu não tinha celular. Era muito difícil isso, entendeu? Então, a galera tava muito cheio. Era muita gente. Eu cantei a música ao vivo. A Menino de Rua foi cantada ao vivo lá. Não era pra ser clipe. Aquelas filmagens de Rua Araguaia que tá dentro da canoa, eu também tava. Participei de muitas daquelas filmagens. Só por conta das brigas, tirou minha imagem. É uma coisa... Óbvio, né? Que ele vai querer tirar minha imagem. Então, na época foi uma coisa que ficou muito chata. Foi uma coisa que a gente ficou... Poxa, como assim? A gente no começo da carreira do Pepe, a gente ajudou bastante. Enfim, só que a gente deixou pra gente. Porque a gente nunca foi de querer passar nada na cara. E tudo que meu pai fez por ele foi de total coração. Porque meu pai gostava muito. Até hoje, meu pai é muito coração. Eu digo que é uma das pessoas que tem o coração mais gigante que eu já vi na minha vida. Porque o que ele pode fazer pela pessoa, se tá nas condições dele, ele faz. Entendeu? Então, não é porque é meu pai, não. Porque eu sei que ele também é meio cabeça dura. Mas, como todo pai, né? Mas, enfim. Saí da banda. Aí o Pepe continuou. Viagem. Justamente para Roraima, Rondônia. Aqueles lugares eu não fui. Então, surgiu dali o outro menino. O Maicon. É lá de Rondônia. Assim que os caras tiraram tudo da banda, foi lá e chamou o Maicon pra continuar a história. Se eu não tivesse saído da banda, eu ia pra Rondônia com o Pepe. Ia continuar cantando. Cantei. Tal. Entendeu? Então, surgiu uma polêmica uma época que eu tava lá em Sergipe, que não existe essa polêmica. É isso que eu bato na tecla. É falso. Não tem essa de verdadeiro e falso. É interessante. Isso me sugou de uma forma que eu quase que entrei em depressão, cara. Eu acredito. Eu me lembro que assim que eu tava começando com o meu canal, que na época eu comecei o meu canal, hoje eu falo muito sobre Piseiro, mas na época que eu comecei, eu comecei a falar sobre a Rocha. Inclusive, eu trouxe vídeo pra caramba sobre esse assunto aí, que rolava, rolava, rolava. E eu... Samuel é o falso, Maicon é o falso. E aí teve uma época que tu entrou em contato comigo. Depois, acho que já tinha uns sete, oito meses depois, aí tu entrou em contato comigo e falou que não. Um tinha gravado o clipe, outro tinha gravado o áudio. É exatamente isso. Aí é bom que tu aproveita e explica, galera, quem é o verdadeiro, quem é o falso, se é que existe. É isso que eu tô te falando. Não tem verdadeiro e falso em si. Por quê? Se eu participei cantando no CD e ele participou cantando no clipe, tá tudo bem. Eu quero que as pessoas entendam que eu não quero ser quem eu não sou, entendeu? Eu já tenho uma história antes de Menino de Rua. Eu já sonho em ser cantor antes de Menino de Rua. Menino de Rua só veio pra brilhantar mais a minha carreira, pra me dar um espaço maior no mundo da música. Então, gente, não existe isso, cara. Eu tenho muita vontade de ver o Michael. Eu não sei qual é o problema dele comigo, porque eu, sinceramente, não tenho nenhum problema com ele. Eu nunca, em rede nenhuma, cheguei a falar, eu sou Menino de Clipe. Nunca. Porque eu sei que eu não sou. O meu mérito que eu tenho é de ter gravado a música primeiro com ele. Eu gravei a música com ele, com o Pepe. A música começou a estourar. Depois, o Michael veio e continuou o que eu comecei. Então, tipo assim, teve uma época que eu até fiquei sem entender que o Michael usou nas redes sociais falando. Ah, que o Samuel rodou bem pouquinho tempo com o Pepe. Que o Samuel não teve muitas grandes histórias. Como assim, cara? Se eu tivesse ido pra Rondônia, ele não ia estar com a banda. Ele não tinha entrado na banda. Entendeu? Se eu não tivesse gravado a música, ele aprendeu a cantar a música ouvindo o CD. Quem tá no CD cantando? Sou eu. Não tô querendo massacrar ou querer botar ele lá embaixo, não. O mérito dele foi muito massa. Ele gravou o clipe, a música estourou, mas ainda. A música tava estourada, mas com a gravação do clipe, bombou. Bombou mesmo. Bombou muito. Foram milhões de visualizações no YouTube. Entendeu? E foram os DVD inspirados que eu não vou vender. Exatamente. Na época, DVD era o que mais vendia. Assim como foi recordes de venda o DVD do Pepe por conta do clipe, Na época, CD também era vendido. A gente ganhou disco de ouro pela gravadora NANICDs. Foi disco de ouro. Tem lá até hoje. Foi muitas cópias vendidas no Brasil inteiro. Então, gente, para com isso. Não existe verdadeiro e falso. Existe eu, Samuel Mikael, que tá lá na ficha do CD original do Pepe Moreno, gravando a música. Filho do Piauí, do Morro Doce, sou eu. Spotify, Instagram, Deezer, tudo. A voz é minha. Clipe e YouTube é o Maicon. Somente. Até então, teve uma vez que o Maicon foi no Gugu e ele, como só roda música original nesses canais de televisão em rede nacional, soltou a minha música e o Maicon dublou. Não era mais eu que tava. Eu tava fazendo a torneia lá no Tocantins. O Pepe foi pro Gugu com outro menino, dublou a minha voz e aí eu fiquei como falso. Foi isso aí que começou. Mas na época, eu não sei, como é que surgiu a questão da exclusividade? Porque se a música praticamente fosse de vocês, teria como entrar tipo com... Um processo, né? Vamos lá. Até hoje, na Abramos, a Associação Brasileira dos Músicos, está registrado lá eu como intérprete. Intérprete, sim. Eu sou intérprete. Na época eu não tinha exclusividade mesmo. Hoje a exclusividade é minha, mas na época era do Pepe, só do Pepe. Eu só entrei como intérprete, participação, entendeu? Então, beleza, ganhava um dinheirinho ali por intérprete, mas o Pepe ganhava mais por exclusividade e os compositores. Hoje a exclusividade da música... Teve uma época lá que o Maicon tava com a exclusividade da música. Hoje quem tá com a exclusividade da música sou eu. Ficou nessa briga de quem quer exclusividade, quem quer exclusividade. Gente, calma. Porém, se eu tô com a exclusividade... Se qualquer pessoa no mundo cantar a música, o direito de intérprete é meu. Porque foi eu que gravei, tá lá no registro. Gente, não tô mentindo, gente. Tá lá na Abramos. Associação Brasileira dos Músicos, Menino de Rua. Compositores, Evaldo Lucena, Pedro Borges e Rose Campos. Cantada por Pepe Moreno, participação de intérprete Samuel Micael. Então não existe outro. O único sou eu. Vários... Depois que o Maicon saiu, depois entrou outros garotos também. Teve uma vez que a gente foi no Google, apareceu um menino lá de Fortaleza. Até hoje eu me pergunto o que esse menino foi fazer lá. Porque ele foi tanto menino de rua, meu Deus, que só Jesus na causa. Apareceu lá com um compositor, sendo que eu tava com um compositor original do meu lado. Foi uma briga muito grande. Foi uma bagaceira muito grande. Minha mãe já pistola com Pepe também. Tava junto. Foi uma bagaceira, meu Deus. Minha mãe é nordestina, pernambucana. Aí você já sabe como é. A gente já falou tudo que tinha pra falar e... E aqui é a briga. O boy é que hoje tá todo mundo bem. Tá todo mundo bem, graças a Deus. Mas foi... Na época aí, já que tudo foi lá, que o Maicon foi lá pro... Pro Google que rolou, a galera disse que tu era falso, de lá pra cá. Exatamente. Porque quando eu fiquei lá no Pará, que depois tive... Que meu pai entrou em contato com os contratantes de shows. Que a gente teve que voltar pra São Paulo com o contratante pagando essas passagens. Eu organizar minha banda e voltar pra lá pra pagar ele em shows. Vendeu vários shows, ingressos vendendo a doidado. Porque era uma área que eu já tinha ido com o Pepe, né? Então, a gente foi pra uma outra área ali, que eu não tinha ido. Quando eu penso que não, a gente vê a notícia na TV. Pepe Moreno e o menino de rua no Google. Iam com um monte de show marcado. Fui fazer o show. A galera me esculachou, cara. Certo. Eu acho que é o meu pior trauma da vida. Começar a estar caladinha, me chamar de fala. Foi ali. Eu falei, ponto. O começo foi aqui. Você tinha quantos anos naquela época, velho? Nossa, eu tava com uns 9 anos de idade. Pô, psicológico, deve ter ido pra mil, hein? Misericórdia. Foi uma coisa de louco. Enfim. Não deu em nada. Foi prejuízo total os shows com esses contratantes. Tinha quantos shows, mais ou menos? Nossa, foi muito show. Na área que a galera conhecia a gente, bacana. Agora, na área que não conhecia... Aí, por isso que tem essa rivalidade do público. Porque o público que me conheceu nos shows do Pepe fala que o Maicon é o falso. E o público que conheceu o Maicon nos shows do Pepe fala que eu sou o falso. Por que não se junta essa galera e não deseja sucesso pros dois, pelo amor de Deus? A questão, sabe, é que naquela época a internet não tinha um avanço que nem tem hoje. Meu Deus, mas é realmente. Mas é uma coisa que a gente já explicou várias vezes e a galera ainda bate na tecla. Eu tô... Vamos sair dessa entrevista aqui. Vai continuar. A mesma coisa. Vai continuar. Eu fui pra live do Pepe Moreno. Tem comentário aí embaixo falando que eu sou falso. Eu do lado do homem, da música. Meu Deus do céu. O que foi? Eu paguei propina pra Pepe Moreno falar que eu sou verdadeiro? Eu não, não preciso disso. Cara, você é foda, vamos ver. Entendeu? Então é uma coisa que me deixou... Hoje não, não me importo mais. É uma coisa que eu tive que aprender sozinho. Na época, meu pai via o quanto eu tava sofrendo com aquilo na época de Aracaju. Que foi na época que o M10 me deu a oportunidade de ir pra Sergipe. Onde a gente conseguiu um espaço muito bom em Sergipe. Muito grato a toda a galera que é do estado de Sergipe. Galera ali de Aracaju. Eu tenho muita gratidão por aquele povo. Porque o povo me acolheu de uma forma. Eu fui nos programas de TV. A galera entendeu tranquilamente. Aí, teve uma vez que eu fui no programa de TV. Soltaram o clipe. Não falei nada. Só falei, ah, foi um sucesso. Mas eu não falei, ah, sou eu cantando nesse clipe. Não. Aí o Michael, não sei o que aconteceu, gente. Que até hoje eu me pergunto. Não é querendo diminuir o menino, não. Jamais. Eu sou disposto a encontrar ele. Até então, era pra eu ter encontrado ele na live do Pepe. Só que ele não foi. Não sei por quê. Enfim. Soltou o clipe. E aí, em cima disso, ele veio falar que eu tava querendo falar que eu era um menino do clipe. Sendo que eu nunca precisei falar isso. Eu sempre falei que eu fui o cantor da música. Música. Música foi eu. Ah, Samuel. Mas o estouro da música foi o clipe. Foi o clipe. Beleza. Estourou realmente mais com o clipe. Só que a música já era estourada. É porque se botar só as imagens lá e não botar a voz, ninguém vai assistir. Entendeu? E tipo assim. Se eu não tivesse saído da banda, é questão de reconhecimento. É uma questão de reconhecimento de que não esteja. Porque eu tenho certeza que antes disso aí, antes dessa oportunidade surgir pro Michael, ele já era fã do Pepe e ele já ouvia a música. Então, ele gostava da música. Entendeu? Então, se eu tivesse ido pra Rondônia, com certeza nós ia estar lá se abraçando, ele dizendo que era fã. Mas como a oportunidade surgiu, aí a pessoa passa a pensar de outra forma. Mas você não acha que Pepe Moreno meio que deveria naquela época ali e ia falar não, isso aconteceu, isso tinha livrado acho que todo mundo dessa confusão toda. Acho que não era necessário. Se tivesse uma conversa dele, ele falava gente, é isso e isso aí acabou. Sim, só que o Pepe sempre foi muito privado, sabe? Ele sempre foi ali na dele, ele nunca gostou de polêmica, ele nunca gostou de se envolver em nada. Então, ele prefere ficar ali neutro, ele só assiste. Entendeu? Então, a forma que ele pôde fazer isso foi fazendo a live dele lá em Goiânia. Ele me convidou, ele convidou o Michael pra deixar tudo claro, porém o Michael não foi, o Michael não foi. Não quis ir. E ele tava lá em Goiânia. E eu tava em São Paulo, eu saí de São Paulo e fui pra Goiânia. E o menino tava em Goiânia e não foi. Sendo que ia ser uma coisa boa pra ambos. A galera ia ver a gente lá. Entendeu? Eu, cara, se fosse, é porque cada um pensa de uma forma. Porque ali não era pra existir briga entre eu e o Michael não, porque na minha parte não existe. Entendeu? Teve uma época que eu entrei no Instagram dele e não consegui achar porque eu era bloqueado. Então é uma coisa que não consigo entender. É uma coisa que não tem necessidade. Entendeu? É uma coisa que, tipo assim, aí junta, óbvio, aí junta, mas ainda o público querendo vir querer colocar pilha numa bagunça onde não tem, aí a pessoa fica pilhado. Mas eu não. Se fosse eu naquela época, eu simplesmente... É, na época que o Pepe chamou pra ir pra live dele, ia ser um prazer ver ele, véi. De verdade mesmo. Entendeu? Eu ia me sentir bem de estar conhecendo aquele menino. Porque a única vez que eu encontrei o Michael foi no Google, quando a gente foi. E ele pode estar assistindo isso aqui, ele vai lembrar disso. Ele pediu pra me contar uma piada pra ele, não sei se ele lembra, mas eu me lembro como hoje. E a gente até falou que quando crescesse ia fazer uma dupla sertaneja. Ali era espírito de criança. Era coisa boa, era só paz. Aí cresce, não sei o que que acontece. Se fosse hoje pra vocês gravar uma música russa... Eu gravo. Na hora. É, interessante. Tem pilha, não tem nada contra ele, não. Se for pra nós gravar, Michael, bora, meu filho, partiu. Eu sou um tipo de pessoa que eu... Eu nunca passei por cima de ninguém na minha vida. Entendeu? E aprendi que todos somos... Tu somos isso. Nós somos todos seres humanos e já foi. Ninguém é melhor do que ninguém. Então se chegar hoje aqui, Samuel, bora gravar uma música aqui, você e Michael juntos? Eu gravo toda hora, porque eu não tenho nada contra ele. Eu sei que muito disso que entrou na cabeça dele foi pilha da galera criando uma polêmica. Infelizmente, ele teve coisas que ele falou que... Foi fogo, né? Foi complicado. Mas super entendo. Entendeu? Então, eu acho que você deve lembrar que naquela época, que teve aquela pilha toda de tumulto, que ele foi atrás de Pepe, que cantou junto com o Pepe novamente, o vídeo viralizou, ele falando que eu não tinha nada a ver. Eu não me pronunciei em nada, eu só tava assistindo. Eu vim me pronunciar quando o Pepe foi lá pra Sergipe, que eu apareci na TV com ele. É, teve outra ocasião também que os compositores fizeram um vídeo falando, né? Você lembra? Sim, eu falo... Evaldo tava acompanhando tudo com Pedro Borges, e aí meu pai falou, grava um vídeo aí, os compositores, mas mesmo os compositores gravando o vídeo, tinha muito comentário embaixo. É o falso. Tá querendo ser quem não é, tá querendo passar pra cima das pessoas. E é uma coisa que, cara, nunca precisei disso na minha vida. Nunca, nunca, nunca mesmo. Entendeu? Então, é o que eu mais peço pras pessoas hoje, é que parem de criar histórias e criar rivalidade onde não tem, gente. Porque criem amor, porque ao invés de falar, ah não, você é falso, você é falso, você é falso, você é falso. Ah não, sucesso pra você que grava a música, sucesso pra você que grava o clipe. Grava a música junto dos dois. Grava a música junto dos três. Com o Pepe morrendo, por que não? Entendeu? Então, é isso. Então, eu, eu mesmo, assim, com o Pepe, depois dessa bagunça toda que teve na época que eu rodei com ele aí pelo Brasil afora, tinha mais de dez anos que eu não tinha visto o Pepe. Como foi esse reencontro de vocês na live aí? Foi. Na verdade, eu vim reencontrar o Pepe morrendo, real, num hotel aqui em São Paulo. Encontrei, falei, mas tava muito frio, não me permitia a... Eu tava muito gelado, só falei um oi. O nosso reencontro real mesmo foi quando ele foi pra Sergipe, na época que eu tava com o M10, que ele chegou lá e ali eu já senti uma coisa mais bacana dele. Mais segura, né? Sim. Então, eu falei, não, esse aí realmente é o Pepe que eu conheci lá atrás, quando morou na minha casa. Então, por isso que eu tô falando, a gente aprende muito com a vida, a vida é a melhor escola de todas. Então, ele aprendeu muito, tenho certeza. E não tô aqui falando mal, talvez, não sei se ele... Vou ficar com raiva por eu ter colocado isso aqui na... Não, espero que não. Acho que ele vai lembrar, pelo contrário, ele vai lembrar. Entendeu? Então, sou muito grato, primeiramente, é o meu Deus. Segundo lugar, sou grato a Pepe e aos compositores que me deram a oportunidade de gravar essa música com ele, onde foi que eu aprendi tudo, onde foi que eu me apaixonei mais pelo mundo, pela estrada. Então, é só gratidão que eu tenho, cara. No caso, só pra fazer um breve resumo, a música Menino de Rua ajudou tanto o Pepe como você, e no caso nenhum dos dois são falsos, né, velho? Não. Não teve. Ajudou muito eu. Até hoje, nos meus shows, as pessoas cantam, as pessoas choram. Então, se eu faço um show no Cantamininho de Rua, é perdido. Tem que cantar. Ajudou muito eu. Creio, não sei, ajudou muito o Maicon, porque eu, infelizmente, não acompanho ele nas redes sociais, justo pelo dia que eu entrei e vi que tava bloqueado. Então, eu falei, não, se uma pessoa me bloqueia, é que ela não quer que eu faça parte da pilha de seguidores dela. Então, não sigo. Mas creio que ajudou, sim. Porque foi muito bom. A gente foi pro Gugu, cara. Tem noção do que é ir pro Gugu na época? Eu fui três vezes no Gugu por causa dessa música. Foram experiências incríveis. Eu passei o meu aniversário no programa do Gugu. Caiu um domingo. No programa do Gugu. Passei uma hora e dez minutos no ar. Contei piada. Cantei música de César Menotti e Fabiano. Gugu chorou. Por isso, Gugu, quando eu tava falando com o Gugu nas redes sociais, antes do falecimento dele, eu sempre mandava mensagem, ele sempre visualizava. Então, eu sentia que tava perto da gente se encontrar. Porque a última vez que eu fui no programa, ele falou, próxima vez que você... Porque quando eu fui no programa dele, eu não tava estudando. Ele falou, você tá estudando? Eu falei, infelizmente, não tô. Ele falou, então, a próxima vez que você vier no meu programa, eu vou pedir o seu boletim. Suas notas. Se tiver vermelho, você não entra. Eu falei, combinado. Só que aí ele faleceu e não tivemos... Não tive a honra de reencontrar, de revê-lo. Então, você ficou sentido pra caramba com a morte dele, né, velho? Já que foi um dos caras que abriu a porta pra você assinar a TV. Ele abriu as portas pra mim no Brasil, cara. Você não tem noção. Quando eu saí do Gugu, naquele mesmo dia, eu tinha mais de cinco shows pra fazer no domingo. Tinha muitos shows pra fazer. No ano seguinte, em época do Dia das Crianças, meu Deus, eram muitos shows. Então, a galera queria muito aquilo. Principalmente nos lugares que as pessoas sabiam que eu realmente era o menino que gravou com o Pepe. Aí, fomos pro Nordeste. Tem pessoas lá da minha cidade, Petrolina, que falam, você é falso. Dá vontade de falar, Deus te abençoe. Não, eu falo, Deus te abençoe. Dá vontade... Entendeu? Então, é uma coisa que... Eu sei que isso já é mania. Da gente não saber das coisas. E se achar no direito de falar. Tá julgando. Ah, eu vou julgar, porque vou botar fogo aqui. E calma, gente, não é assim. Hoje em dia, eu não me preocupo mais com isso. Mas na época de Sergipe, cara, foi muito tenso pra mim. Você é doido? Foi muito tenso. Muito tenso. Então, eu sabia que era um estado que tava me abraçando, que era um estado que tava ali me acolhendo. Começou alguns portais, colocar que eu era o falso. Esse menino de rua não foi o que gravou com o Pepe. Quem gravou foi esse. Em seguida, jogava o clipe. Aí, teve muita gente. Tem um fã clube meu lá, que se chama Loucas por Samuel. Que essas meninas me defenderam com carne e unha. Que já sabia de toda a história. Tive que ir com o M10 pra muitas rádios. O M10 ficou preocupado. Eu falei, meu Deus. Porque na época a gente só usava o título Menino de Rua. A gente não usava o título Samuel Menino de Rua. Então, eu sentei com todos os meus sócios na época e falei... Não, gente. É, foi isso e aquilo que aconteceu. Por isso que eles persistiram no projeto. Como é que eu vou... Gente, como é que eu vou andar no mundo aí, não podendo cantar, não podendo usufruir de uma história que eu fiz parte? Não. Se fosse assim, eu já tava com quantos processos nas minhas costas. Se fosse assim, eu não podia gravar, não podia cantar no show, não podia ir pra televisão. Eu canto sem medo nenhum. Desde os 9 anos até agora, os meus 24 anos. Canto sem medo nenhum essa música. E ninguém me processa porque tá lá. Samuel, Micael, Souza da Silva, intérprete da música. Não teve outro. Teve vários outros que fizeram parte, mas outro não teve. Então, é isso, cara. O que é que tu levou assim, velho, pra tua vida depois dessa história? Porque nós ficamos quase 40 minutos só falando dessa treta. O que tu levou assim pra tua vida disso tudo, velho? Porque teve muitas histórias aí bravas, velho. Eu acho que uma das principais coisas que eu aprendi com tudo isso que aconteceu é que a gente deve ter reconhecimento pelas aquelas pessoas que sempre estiveram com a gente desde o início da nossa carreira. Porque, tipo assim, a partir do momento que eu sei que fulano me ajudou no início da minha carreira, eu atinjo aquele sucesso. E não tenho um reconhecimento de gratidão, um reconhecimento de oi, tudo bem, obrigado pelo que você fez, é uma coisa muito forte. Então, eu aprendi mais a questão da gratidão e da humildade em si. Outra coisa que eu aprendi também é você não querer ser mais que ninguém. Porque isso não existe. E outra coisa, você ir com mentira, você não chegar a lugar nenhum. Chega não, velho. Não chega, não adianta. É uma coisa que não adianta. Não adianta eu chegar e falar em você que eu fiz parte sozinho dessa música. Não, eu vou estar sendo egoísta comigo mesmo. Eu vou estar sendo ruim comigo mesmo. Eu não preciso mostrar pra ninguém que eu sou bom. Se eu sei que eu sou bom, eu preciso provar pra mim que eu sou bom. Se eu sou ruim e eu quero provar que eu sou bom, não. Se eu pago a bondade com a ruindade, não dá certo. Quem vai se ferrar todinho vai ser eu, porque lá na frente eu vou colher o que eu plantei. Então, se eu tô plantando coisas ruins aqui, eu vou colher coisas ruins. Se eu planto bem, eu vou colher o bem. Então, tudo isso eu aprendi, entendeu? Porque sofri muito, sofri bastante. Nunca falei isso em lugar nenhum. A primeira vez que eu tô falando é aqui com você. E precisava falar disso. Hoje, onde eu chegar e as pessoas me perguntarem, vai ser essa mesma história? Não existe outra história, entendeu? Ah, Samuel, mais...